Fala galera, esse é o canal do Fight Music Show, e é isso aí, luta aceita, nego do Rafael aceita lutar com Luiz Mesquita. Dia 12 de outubro, teremos essa luta. Quer saber mais? Então se inscreve no canal, deixa seu like e venha ver o que rolou. E vocês vão resolver, eu tenho que resolver lá dentro de mim, certo? Bom, gente, isso aí, é isso aí, para apresentar. Vem aqui, só homem, vem aqui. Isso aí, isso aí, isso aí. Fechado, fechado, então. Só vocês dois. Nego! 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 Mas, teremos em não. Se, teremos em não. Vamos lá. É, o filtro, o filtro. Só, teremos em, vamos lá. É, é isso aí. Só estou fechado a luta dia 12. Se levar para as cofras. Olha, deixa eu fazer parazinho antes, vai fazer o quê? Não, não, não. Não, podemos ir, não. Bom pessoal, já estou aqui no aeroporto, já estou voltando para São Paulo. Só umas considerações O pessoal foi muito respeitoso aí da academia Parabenizar os atletas aí Não fizeram gracinha, não tiraram com a minha cara Todo mundo me respeitou E isso é o esporte, isso é o boxe, isso é o boxe de verdade Independente da minha situação com o Nego do Borel Depois do tapa, né? A gente sabe que às vezes nosso amigo ali Você vai querer defender Todo mundo me respeitou O treinador foi muito respeitoso também E eu queria deixar claro aqui Que essa luta aí, que vai acontecer Já a preparação não começa agora não Já começou faz um tempo E ela só vai aumentar E vocês podem ter certeza Que se vocês gostaram da minha luta com o Thomas Essa próxima luta com o Nego do Borel Vocês vão ver um outro mesquita O mesquita mais preparado Porque eu vou ter muito mais tempo De 13 dias pra aquela luta Agora vão me preparar e me dedicar a cada dia Então aguardem que vai ser a luta da noite Escrevam o que eu tô falando Salve rapaziada, sou Cesario Figueiredo Treinador de boxe do Nego do Borel E venho aqui me posicionar a respeito Das agressões que o Nego tem sofrido nos últimos dias Em especial a do Luiz Mesquita Quero te dizer Luiz Que o Nego é orientado por mim Assim como todos os meus alunos A não estarem brigando na rua E diante da sua agressão covarde Eu, eu orientei o mesmo A não ir pra justiça A resolver isso com você dentro do ring Então esse é o meu posicionamento Eu parabenizo o Nego Por não ter brigado na rua Porque foge do princípio da luta Mas que ele aceite essa luta Então Luiz Eu aconselho a treinar Porque eu tô treinando o Nego E tô treinando ele pra te não caltear Então fica esperto, tá garoto? Fala rapaziada Partiu Europa Acabei de dar um treininho Gente, aceitei a luta Com Mesquita Ele foi homem Veio aqui Aonde eu treino aqui Junto com meu mestre Cesario Junto com o Macarrão Com toda a galera lá da Academia do Vitória Quero agradecer a todo mundo E como homem Como combinado também Ele veio E eu aceitei a luta com ele Dia 12 de outubro E é isso Mesquita, se prepara Se prepara pra você pagar Pelo que você vem fazendo Tá? Pela exposição que você vem fazendo Com a minha imagem Pelo que você fez Eu não esqueci o que você fez comigo não Tá bom? Mas pode ficar tranquilo Eu sou contra a violência Eu não sou um cara violento Hoje eu luto boxe E vai ser na luta Dentro do ring E é isso rapaziada Dia 12 Como combinado Eu aceitei lutar com o Luiz Mesquita E a gente se vê no ring Como homens Valeu irmão? Então pode aguardar aí Porque vocês podem esperar Que vai ser legal Vai ser divertido É isso E aí galera Quem vai vencer nessa luta? Luiz Mesquita Ou Nego do Borel? Deixa nos comentários O que achou Ativo o sininho Pra não perder nenhuma novidade